Eu gostaria de convidar você para fechar os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Eu sei que é um pouquinho complicado a gente fechar o olho. A Palavra de Deus fala que a janela da alma são os olhos, né? E eu particularmente, eu confesso aos irmãos que quando eu estou numa janela, eu me distraio. Eu olho tudo que está lá fora e eu não vejo o que está dentro. Passa despercebido. Mas nessa manhã, nesse mês de setembro, o Senhor quer nos levar em um lugar nele. E para isso a gente não pode estar distraído. Permita agora que o Espírito Santo te conduza e feche os teus olhos, igreja. Feche os teus olhos e permita que Ele te leve no lugar nele. Que Ele te leve para dentro de você. E que Ele te mostre para você mesmo. Que nesse momento, Senhor, nessa manhã. Que nós possamos agora, Pai, baixar todos os escudos, Pai. Toda expectativa humana venha cair por terra na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. Pai, nós rendemos louvores, adoração a Ti, Pai, nessa manhã. E dizemos a nossa alma, a alma te aquieta dentro de mim. E damos uma ordem ao nosso Espírito que esteja sujeito à vontade do Espírito Santo de Deus. Oh, doce Espírito, doce Espírito Santo, vem dos quatro cantos e sopra nesse lugar. Como nós cantamos aqui, Senhor, que a terra seja cheia, seja cheia. Nós somos terra seca, sedentas por Ti. Encha-nos, Senhor, nessa manhã. Senhor, que não fica nada, Senhor, encoberto diante dos Teus olhos, Yeshua. Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, Senhor, tenta nos roubar de Ti nessa manhã, Pai. Nós entregamos a Ti, nós nos rendemos a Ti. E dizemos sim pra Ti, Senhor, porque nós queremos sim ter a vida abundante. Que os olhos de Cristo soprem nesse lugar. Que a vida de Cristo soprem nesse lugar. Encha-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor, da Tua cura. Encha-nos, Senhor, da Tua vida. A vida de Cristo. Os olhos de Cristo sobre a vida da igreja nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glórias a Deus. Amados, eu recebi o convite pra estar participando dessa série. Eu confesso pra vocês que sempre que vem um convite, assim, a gente fica buscando no Senhor. Senhor, o que que Tu queres? O que que Tu tens? Só que eu entendo também, irmãos. Que quando o Senhor gerou essa série pra o pastor Beto, pastor da igreja local aqui. Quando começou a gerar isso nele, quando ele conversou com as pessoas pra poder trazer a realidade, aquilo que Deus tava colocando e tava gerando no ventre espiritual dele. Eu creio que Deus, Ele é um Deus assertivo, Ele não erra nunca. E o Senhor deu um versículo pra falar a respeito dessa série pro pastor Beto, que tá lá em João 10, do 9 ao 11. Ele provavelmente falou isso na semana passada, quando ele ministrou. E como eu sei que não é sobre uma pregação, não é sobre a pregação do pastor Beto, não é sobre o que eu vou estar liberando hoje. Não é sobre a pregação do pastor Jacques, pastor Emerson, pastor Everton, que vão estar aqui também no decorrer desse mês. Mas é sobre uma única pregação. Que o Senhor já preparou e que Ele tá usando os instrumentos dEle pra estar liberando em porções semanais aqui nessa igreja. Então eu creio muito nisso. Eu creio que não se trata daquilo que o Beto preparou, do que eu preparei, do que o Jacques preparou. Eu acredito que quando o Beto tava buscando no Senhor e Deus deu a direção pra ele. Quando o Senhor deu a direção pra ele, ele já foi dando uma metade pra mim, uma fatia pra mim. Uma fatia pro Jacques, uma fatia pro Emerson. E quando chegar no final dessa série, Beto, a gente vai ver o desenho daquilo tudo que o Senhor tinha. Amém? Igreja, eu acho isso muito lindo. Porque Deus, Ele trabalha assim. Porque com isso cai por terra quem é o melhor pregador, quem é o melhor orador, quem fez a teologia. E deixa eu falar pra vocês, eu não tenho teologia, tá? E também não sou pregadora, mas eu compartilho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa e de quem Ele é. Porque eu quero gastar todos os meus dias anunciando que Ele cura, que Ele liberta, que só Ele tem poder pra curar, pra sarar. Só Ele tem, como a pastora Dolores liberou aqui. Só Ele, igreja, só Ele. E nós precisamos estar com os olhos atentos nele. Não é em homens, não é em homens, não é em pessoas, mas é nele. É tudo por Ele, para Ele. Nós cantamos isso. Só que não basta cantar isso, tem que ser uma verdade pra nós. Amém? João 10, eu quero ler do 9 ao 11. Fala o seguinte. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Esse foi o texto que Deus colocou no coração do pastor Beto e gerou. Amado, deixa eu falar algo pra vocês. Eu quero me deter ali no 10, rapidamente. Quando fala que o ladrão vem senão pra roubar, pra matar e pra destruir. A gente sabe disso, a gente fala sobre isso. E a gente ouve muito esse versículo quando se fala de prosperidade. Quando alguém tá passando por uma dificuldade financeira, a gente ouve muito esses conselhos. Olha, o ladrão veio pra roubar, mata mais Deus. Jesus vai te dar vida em abundância. E a gente pensa nessa abundância, que é uma abundância de prosperidade, falando de valores ou de uma restituição. Não que não seja uma restituição. Mas essa restituição, ela é diferente. Também entra prosperidade? Claro que entra. Financeira? Claro que entra. Porque nele há um complemento, é tudo. Nele nós temos tudo. Mas a vida abundante, em que essa palavra tá falando, é uma vida completa em Deus. É sermos abundantes em Deus. É termos a vida de Cristo usou e de vida na nossa vida. Amado, a gente precisa abrir a nossa mente. E eu peço ao Senhor, nessa manhã, que Ele abra os nossos olhos pra que a gente veja. Mas não vê de uma forma natural. Que a gente pegue isso no nosso espírito, que a gente veja de uma forma espiritual. Porque se nós acessarmos isso no espírito, a nossa compreensão, o nosso entendimento, Ele vai se abrir. E essa verdade nós vamos viver. Amém? Amém? Glória a Deus. Uma vida abundante refere-se à vida em sua plenitude. Uma plenitude de alegria, de força de mente, de força no corpo e de força na alma. Amém? No versículo 11. No versículo 11, que fala, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida por suas ovelhas. O versículo 11, ele tá nos apontando pra quem? Pra Jesus. Pra aquele que é o único que pode nos dar uma vida abundante. É o único que cura, que liberta, que sara. É o único que tem o poder pra restaurar e pra restituir. Amém? É o único. O versículo 11 nos aponta pra ele. Pra que a gente possa acessar isso e ter uma vida abundante nele. Mas eu quero voltar aqui rapidamente no 9 agora. Que fala assim, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará passagem. Quando eu me detive nesse versículo, pastor Beto, comecei a meditar nele. Jesus fala que ele é a porta. Aqui tá falando, eu sou a porta. É necessário que você entre por essa porta. É necessário que você passe por essa porta. Porque se você passar por essa porta, você vai encontrar o quê? A salvação. Se você entrar nessa porta, você encontra a salvação. Aí logo em seguida eu falo assim, aí você entrará. Entrei na porta. Aí você sairá. Aí eu digo, como que é isso, Senhor? Eu entro e eu saio. E aí o Espírito Santo falou pra mim, ei. Tu entra em mim e tu sai desse mundo. Tu sai da vida que tu tava vivendo. Tu sai da vida que tu estavas levando. Tu tá dando acesso pra que eu toque na tua vida. Tu entrou em mim, Esther. Quando tu entras em mim, agora sim tu vais ter uma vida abundante. Agora tu tá me dando legalidade. Tu tá me dando autoridade pra tocar e fazer com que tu viva a história que eu escrevi a teu respeito. Que não é a história que tu tá vivendo. Amados, a gente sabe. A palavra de Deus fala. Que a gente nasceu em iniquidade. Fomos formados. Desde o ventre materno. E a gente sabe a luta. Quanta rejeição. Quando ainda estávamos no ventre, muitos de nós passamos e sofremos. Quantas tentativas de aborto. Eu não conheço a tua história, mas aquele que conhece está aqui. Amém? Amém? Aquele que conhece a tua história, que sabe da tua e da minha história, ele está aqui. Eu não sei como você foi gerado. Eu não sei como foi o teu período, como foi a tua infância. Mas a gente sabe que muitas vezes até o nosso lar, a casa dos nossos pais. É um lugar onde a nossa identidade de filho de Deus, ela é distorcida. Por conta de rejeição, por conta de maldição. Por conta de tantas coisas que nós vivemos. Eu não quero entrar nisso agora, mas eu quero falar da porta. Eu quero falar da porta, que é necessário que a gente entre nessa porta. E aí, entrar e sair. Quando eu perguntei para o Espírito Santo o que é, ela disse, se tu entrar em mim, tu vai sair. Se tu entrou, tu saiu de algum lugar. Então, tu entrou em mim, tu saiu, tu deixou para trás. Tudo aquilo que estava tentando impedir de você o que é? De receber a salvação. Amém? Aleluia. Apocalipse 3, 20. A palavra do Senhor fala o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E com ele eu cearei, e ele comigo. Espera aí, primeiro, em João ele pega e diz que eu preciso entrar na porta. Aí, aqui em Apocalipse, ele está dizendo o quê? Ei, eu estou batendo na porta. Eu estou batendo a porta. Aquele que ouvir, abrir, eu vou entrar, vou sentar e você é com ele. Amados, essa parte desse versículo aqui, é da carta que foi escrita à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia. Aquela que foi dita, olha, tu não és fria nem quente. E se tu és morna, eu vou te vomitar. Eu te aconselho que de mim tu compre ouro e roupa, vestes novas, vestes novas. Eu te aconselho. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, abrir, eu vou entrar, vou sentar e vou cear com ele. A igreja de Laodiceia já estava funcionando. Já servia a ele, já falava dele, já estava ali. Só que veio essa advertência dura para essa igreja. Dizendo, escuta aqui, ei, eu conheço as tuas obras. E eu vejo que tu não és quente nem fria. Tu és morna. E se tu és morna, eu vou te vomitar. Eu vou te vomitar. Amados, o que isso nos dá a entender? Que não estava falando com pessoas lá de fora, pessoas que não conheciam. Mas eram os crentes da igreja. Eram os crentes que, numa certa altura, já estavam fazendo tudo na força do seu braço. Já era sobre mim, já não era mais sobre ele. Que quando, de repente, nossa, como o Senhor te usou. A palavra foi tão forte. Deus falou comigo através da tua vida. Aí, para a igreja de Laodicea, já não tinha mais o Deus falou comigo. Só tinha através da tua vida. E aquilo foi inchando. E aquilo foi, eu não preciso mais dele. Eu já fiz teologia, eu já fiz o curso, eu já fiz isso. Já passei por casa de cura, de libertação. Eu já fiz tantas coisas. Eu já sou PHD aí, um monte de matéria. Então, eu não preciso mais buscar. Eu não preciso mais acordar na madrugada, quando ele me chama. Quando eu desperto e eu digo, ai, vou voltar a dormir. Não. Ele está te chamando, ele está sussurrando no teu ouvido. Ele diz, ei, vem ficar comigo. Eu não tenho mais um tempo para trazer a minha Bíblia para a igreja. Ou para abrir em casa, Beto. Para que meus filhos vejam. Por quê? Porque a minha vida está corrida. Porque eu tenho muita coisa. Eu tenho muitos compromissos. Eu tenho muitas coisas para fazer. Então, eu não tenho mais esse tempo. Hoje, eu só estou olhando, de repente, para a minha vida. Para como eu estou. Para o que as pessoas estão pensando a meu respeito. Eu não estou me importando com as futuras gerações. Eu não estou mais preocupada que não é sobre o meu propósito. Mas é sobre o propósito maior. O propósito do eterno. Que eu faço parte de um propósito maior. Que antes de mim vieram outros. Que permitiram que eu estivesse aqui. Mas que meu tempo também vai se esgotar e vai passar. E eu preciso impartir com a nova geração. Eu preciso impartir com eles. Eu preciso deixar algo para eles. Não porque eu estou tão preocupado comigo. Estou tão preocupado comigo. Com a minha performance. Com a minha performance. Eu competindo. Não entendendo. Que Deus. Ele é macro. Ele libera uma palavra. Ele gera uma palavra. E quando essa palavra é impartida. A gente começa a gerar junto com quem recebeu a palavra. E o negócio vai. Vai fluir. Vai fluir. Por quê? Porque é o propósito dele que vai ser alcançado. Amém? Aleluia. Eu quero falar um pouquinho a respeito dessa salvação. João 8, 42, 44. Disse-lhe, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendês a minha linguagem. Por que não entendês a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por Pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente entrega o governo dela, nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus. Esses versículos aqui, de João, está falando bem e nos mostrando com relação a isso. Que antes de Jesus, a gente fazia as vontades da carne. A gente satisfazia, a gente tinha como o Pai Satanás. Porque se o Senhor Jesus não governava na nossa vida, tinha alguém que estava governando. E a gente estava satisfazendo os desejos da nossa carne. Mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida, que a gente confessa, para o mundo ouvir, para o inferno ouvir, que somente o Senhor Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Que tudo que leva o nosso nome, nosso sobrenome, nós entregamos a Ele. A partir desse momento. A partir desse momento é o momento que nós entramos na porta. Esse é o momento que nós entramos na porta e a gente já tem acesso a o quê? A salvação. Já temos acesso à salvação. Mas lembra que aqui João 8, 42, está falando que antes nós tínhamos um outro Pai. E que foi dado legalidade a Ele, ou mesmo que não desse, porque Ele veio para roubar, matar e destruir. O ladrão, Ele não pede permissão para entrar dentro da tua casa. Ele arromba a porta e entra. Então, muitas legalidades foram dadas. Só que agora, nova criatura, agora, para viver uma vida abundante em Deus, o Senhor começa, através do Seu Espírito, a nos conduzir. Por isso que quando eu pedi para você sair da janela, Ele disse, olha, permita que o Espírito Santo te conduza. Permita que Ele te leve em lugares que talvez até mesmo você desconheça que existam. Mas que é necessário a gente chegar, confessar e dizer, Senhor Jesus, dá a mão para mim. No passado, quando eu não te conhecia, eu dei legalidade para que muitas pessoas acessassem a minha vida. Eu abri a porta, mas não para o Senhor entrar. Mas outras coisas entraram por ali. E hoje, talvez, eu estou colhendo algumas coisas por conta de legalidades que eu dei. Mas, Senhor Jesus, o Senhor venceu a morte. Aleluia! O Senhor venceu. O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar. Então, me conduza nesse lugar, porque eu quero retirar essa legalidade que eu dei. Amados, um dia eu estava querendo entender o que era isso. Porque eu entendia, nasci numa batista, a partir do momento que você acertou Jesus, não precisa fazer mais nada. Esse foi o ensinamento que eu tive. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Verdade, verdade. Só que um dia, buscando no Senhor, e eu entendendo algumas coisas, disse, pai, o que está acontecendo? Por quê? Porque eu me deparava com ciclos na minha vida, que vinha por um tempo, depois terminava, depois voltava. E eu digo, Senhor, o que está acontecendo? A gente já está fazendo tudo certo. A partir do momento que a nossa vida foi entregue, a partir do momento que a gente se rendeu a ti, por que a gente está passando por isso de novo? E um dia o Senhor falou comigo, deu uma experiência, eu sou muito, de visualizar as coisas. a minha mente, a minha compreensão, eu digo, pai, me mostra como uma coisa natural minha. Para mim, é como se ele falasse com parábolas no meu tempo, para mim, em particular. Uma particularidade minha com ele. E o Senhor falou assim para mim, Esther, na tua casa mora tu e o teu esposo. Vocês dois têm que ter a chave da casa de vocês. Mas, num determinado momento, você tem uma amizade, ou tem um membro da tua família, que essa pessoa, ela é tão íntima tua, que de repente, até por um tempo, ela morou contigo. Aí você faz uma cópia da chave da tua casa e confia para ela. Passa um tempo, não cabe mais aquela pessoa morar, porque a família é tu e o Celso. Você entendeu? Vocês entenderam? Convido essa pessoa para sair, e ela sai. Ela sai da tua casa. E vocês começam a viver uma vida plena, abundante. Só vocês dois entendendo, obedecendo, cumprindo aquilo que a palavra nos manda. E vocês nem lembram mais que aquela pessoa morou, os infortúnios que foi, aquela pessoa dentro da tua casa. Tudo que vocês viveram, você nem lembra mais aquilo. Vocês estão plenos em Deus. Ou pelo menos achando que estão plenos. Aí quando chega num dia, num dia de repente, vocês estão lá, dentro do apartamento de vocês, na intimidade de vocês, quando vocês menos esperam, vocês ouvem um barulho na porta. E aquela pessoa que já não fazia mais parte da vida de vocês, ela entra. Qual seria a tua reação? Como assim? Meu Deus, entrou aqui em casa, não avisou. Como que entrou? Como que entrou? Entrou porque tinha chave. Entrou porque tinha legalidade. Aí naquele momento, já crente, já tinha entendido tudo na palavra? Senhor, Senhor, tira a chave. Tira a chave da mão do Ricardo. Senhor, por favor, Senhor. Aí ele vai dizer, filha, quando tu fez a cópia da chave e deu na mão do Ricardo e colocou ele pra morar dentro de um lugar de um lugar que era só teu, do Celso e meu, tu não me perguntou? Tu também não sabia, não tinha entendimento. Mas hoje tu já tem entendimento e clareza disso. Só que assim, ó, eu poderia sim me dar a chave aqui, Ricardo, mas eu não vou fazer. Porque obras maiores eu vou delegar pra que tu faça. Mas filha, vem cá. Tu não tens autoridade pra arrancar a chave, mas eu tenho. me dá a mão, vem aqui, eu vou contigo. Mas essa legalidade quem deu foi tu. Eu tô te dando autoridade pra que tu recolha agora. Aí naquele momento, eu vou chegar diante do Ricardo, vou dizer, Ricardo, devolve a minha chave. Devolve a minha chave. Tu não tens legalidade pra entrar dentro da minha casa. Devolve a minha chave, eu quero a minha chave. Amados, o que que vai me dar força pra fazer isso? Tu acha que é na força do meu braço? Não, não é. É na força da presença que estava comigo. Ei, devolve a chave pra ela. Ei, devolve a chave pra ela. É quem vai estar entre mim e o Ricardo. É quem eu tenho autoridade, mas que ele delegou pra mim. Ele disse, vai lá filha, faz. Vai lá filha, faz. Aí eu vou entrar nesse lugar em Deus. E eu vou sair com a chave da minha casa e eu vou dizer, Celso, aqui em casa não vai entrar mais. aqui em casa a gente tá segura, agora a gente tá segura, agora a gente entendeu. Aqui em casa não vai entrar mais. Aqui em casa não vai entrar mais. São legalidades que a gente dá. Nós estamos no mês de setembro. Um mês que eu particularmente gosto muito, pastor Beto. porque é o mês que a gente entra na primavera. É o mês que a gente entra na primavera e na primavera tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é florido. E Jesus, ele é a nossa primavera. A palavra primavera, ela é dividida em duas, no latim, prima e vera. Que quer dizer o quê? Prima, primeira e vera, verdade. Quem é a nossa primeira verdade? Há uma primavera espiritual sobre as nossas vidas, amém? Há uma primavera espiritual sobre as nossas vidas, a primeira verdade ela habita em mim, ela habita em ti. Então, mesmo que seja no deserto, mesmo que seja no deserto, vai florescer. Vai florescer, vai se tornar um belo jardim. Por quê? Porque a primeira verdade, ela está em mim, está em ti. mas o inimigo das nossas almas, o ladrão, aquele que veio para roubar, para matar e para destruir, ele pega esse mês tão lindo, maravilhoso, todos são, mas esse tem uma mensagem espiritualmente falando, como o mês de agosto também tem, pastor Beto. Eu me surpreendi no mês de agosto, quando eu estava num salão de beleza e a proprietária, uma irmã em Cristo, ela falou para mim, pastora, está bem tranquila esse mês. Aí eu falei para ela, por quê? Ela disse, não, porque é mês de agosto, ninguém quer casar no mês de agosto. Naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, Esther, por que ninguém quer casar no mês de agosto? E aí eu lembrei de um ditado no mundo que fala de desgosto, que fala de um monte de coisa, que todo mundo evita esse mês. Aí o Senhor falou mentira de Satanás. Amado, vocês sabem a verdade que tem no mês de agosto. Mês de agosto é um mês que muitos países, não todos, mas muitos países comemoram o quê? O dia dos pais. O dia dos pais é comemorado. A igreja, ao invés de buscar isso, de tomar essa verdade e de dizer, não, o mês de agosto é um mês abençoado. Por quê? Porque o sacerdote ele é honrado, a paternidade ela é honrada, o Senhor é honrado através dos pais. Aí Satanás vem com a mentira e a igreja acredita. Aí nem os crentes querem casar no mês de agosto. Primavera, primeira verdade, uma outra mentira de Satanás, mas que muitos crentes estão acreditando. é o setembro amarelo, aonde tem o maior índice de suicídio. Contraditório isso. Contraditório isso, pastor. Diante da primeira verdade, diante de uma primavera espiritual, diante do próprio Yeshua. por que que o índice é tão grande? Porque a igreja retrocede. E quando a igreja retrocede, o inferno avança. Quando a igreja retrocede, o inferno avança. Amados, é primeiro em nós e depois através de nós. Amém? O Senhor está vindo buscar uma noiva curada e sarada. Aleluia! Yeshua está voltando. Essa é uma verdade que nós precisamos cada vez mais proclamar, clamar, anunciar, desejar, porque muitos já não desejam mais. Muitos já não desejam mais. eu quero falar algo pra vocês. Quando eu estava buscando no Senhor, e não foi num dia, porque quando a gente recebe um encargo, a gente fica gerando aquilo. Gerando, gerando. E quando eu comecei a meditar nesse índice de suicídio, de coisas que acontecem, quando o Senhor começou a trazer essas verdades, eu comecei a buscar no Senhor e o Senhor falou assim pra mim. Quantas pessoas crentes tentando desistir da vida? Quantas pessoas? Quantas pessoas passando por depressão, por medo, por síndrome do pânico? Cristãos. A gente sabe que os dias são maus. A palavra fala isso. Mas ele também nos alerta, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, juntamente com ele, a gente também vai vencer. Amém? A gente também vai vencer. E quando ele começou a falar sobre isso, de pessoas que desistem da vida e que querem, ou que pensaram, ou que passou um pensamento, vontade de desistir, de parar de tudo, de largar tudo. Eu estou cansado. quantas vezes a gente já não falou ou pensou nisso? Aí naquele momento, eu disse assim, Senhor, que a Tua misericórdia me alcance todos os dias. Que a Tua misericórdia me alcance todos os dias, Senhor, mas eu nunca pensei em tirar a minha vida. Eu falando com Deus, eu estou abrindo meu coração aqui para vocês. aí ele falou assim para mim, será mesmo, Esther? Será? Eu disse, não, Senhor. Claro que não. Aí ele falou assim, Tu nunca te sentiu cansada? A ponto de desistir? De dizer assim, Senhor, até aqui deu, basta? Ai, Senhor, eu já fiz tanto. Eu já, preguei, já ministrei. Pessoas, já tiveram, construí família, muitos, né? Já criei meus filhos, já tenho meus netos, já me aposentei, já construí, já imparti, já fiz. Ai, eu só queria descansar agora. Estou tão cansado. Quantos, que muitas vezes, não falaram isso, ou pensaram isso? Olha, já me sinto realizada com tudo que eu consegui até agora. Com tudo que eu construí, já me sinto realizada. Se o Senhor hoje quisesse me levar, eu já estou pronta. Se o Senhor hoje quisesse me levar, eu já estou pronta. Quem nunca, talvez, pensou isso? só que eu quero te dizer, um pensamento pode ser uma sentença. Quando eu penso isso, quando eu desejo isso, quando eu libero isso, não porque eu estou querendo me encontrar com Ele, não. Porque eu não estou cansada, porque eu não quero mais estar aqui. isso é a mesma coisa, é a mesma intenção do que dizer assim, ó, eu vou tirar a minha vida. A comunicação no Espírito é a mesma coisa que tu dissesse assim, ó, ai, que vontade de tirar a minha vida. Não tem diferença. Ninguém tem o direito de desistir da vida, porque o dia certo e a hora certa o Senhor o sabe. O dia que o Senhor vai nos recolher, o dia que o Senhor vai nos chamar para estar com Ele, Ele sabe. Mas não é algo que nós possamos desejar. Desejar sim de querer, Senhor, eu quero estar contigo. Esse desejo. Mas não aquele desejo de dizer assim, minha vida é um fardo, eu não quero mais. não é diferente do suicida. O suicida, Ele não está dando conta. Ele está lidando com a situação sozinho, Ele não está olhando para Yeshua. Ele está dependendo dEle, da força do braço dEle, Ele não dá conta, Ele desiste. E eu quero sair. Mas o Senhor, nessa, nesse mês, Ele está alinhando a igreja dEle, a noiva dEle com o propósito dEle. E esse espírito de morte, que elevou o índice no mês tão profético como o mês de setembro, em qualquer outro mês que seja, Ele vai ter que cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai ter que cair por terra em nome de Jesus. Porque eu creio que o Senhor trouxe essa série para curar a igreja. Para nos curar e para nos reposicionar nele. Para que a gente possa começar a guerrear dentro da nossa casa, na cidade onde nós moramos, dentro da nossa igreja. Para que a gente possa guerrear. Sabe? Como soldados de Cristo, como discípulos de Cristo. Para que a gente possa guerrear e trazer essa realidade espiritual para os nossos dias. Amém? João 14,6. Jesus disse, Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Em Lucas 24, a gente conhece a história de dois discípulos. Os discípulos de Emmaus. No 24,13. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém setenta estados, cujo nome era Emmaus. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhes disse que palavras são essas que caminhando trocai entre vós. E por que estás triste? E respondendo um cujo nome era Cleópas, disse-lhes és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhes disseram as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno que foi homem profeta poderoso em obras e as palavras diante de Deus e de todo o povo e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais de sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram a condenação à morte e o crucificaram e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. E agora, sobre tudo isso e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas das mulheres dentro de nós nos maravilharam as quais de madrugada foram sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram sepulcro e acharam ser assim como a mulher havia dito. Porém, a ele não viram e ele lhes disse inércios e tardios de coração para querem tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. e chegaram à aldeia para onde iam e ele fez e chegaram à aldeia para onde iam e ele fez como quem ia para mais longe e eles os constrangeiros dizendo fica conosco e eles os constrangeiros dizendo fica conosco porque já é tarde e já declinou o dia e entrou para ficar com eles e aconteceu que estando com eles à mesa tomando pão o abençoe partiu e lhe deu. abriram-se os olhos e comeram e ele desapareceu-lhes e disseram para o outro porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras aqui está falando de dois discípulos dois discípulos que encontraram o caminho porque Jesus disse eu sou o caminho no caminho discípulos nós estamos aqui todas as manhãs de domingo as salas se dividiram as salas se dividiram desde as crianças aos adolescentes discípulos se dividiram para aprender de quem? para aprender dele pessoas que sabiam que ele e ela que conheciam os discípulos de Amaus não eram desconhecidos de Jesus eles caminhavam com Jesus eles sabiam que Jesus era porque a palavra fala o subtítulo diz que eles eram discípulos se eles eram discípulos eles seguiam ele eles estavam com ele mas quando se cumpriu aquilo que era determinado para ele mesmo eles ouvindo que os profetas falavam que era lido nos pergaminhos eles esperaram três dias porque ele disse e se passaram três dias e nós esperávamos a palavra é essa nós esperávamos quer dizer não espero mais os discípulos a gente pode trazer para a igreja a igreja que está vindo todos os domingos que está tendo devocional a igreja que está ali o tempo todo a igreja mas que de repente já não acredita mais ou não acessa mais não acessa mais esses lugares nele de reivindicar de dizer me dá a chave aqui enfermidade cai por terra em nome de Jesus esse mar revolto não me representa esse vento impetuoso não me representa o que me representa é o que eu sou nele talvez essa igreja que já está nércia porque ele fala ó nércios e duros de coração escuta vocês não estavam comigo há menos de três dias atrás vocês não estavam junto comigo por um acaso vocês não lembram o que foi falado o que eu falei durante todo esse tempo vocês não prestaram atenção vocês estavam distraídos vocês não perceberam nada o próprio Cristo caminhava com ele o próprio Cristo caminhava e eles estavam ali indignados e falando para ele sim acaso é só tu que não sabes o que aconteceu em Jerusalém só tu que não sabes mas a palavra de Deus fala que deu som da mente e coração eu acredito eu acredito que Jesus naquele momento ele sondou o coração e a mente dos discípulos e eles sabiam que aquela fala deles era porque eles não estavam vendo ele mais eles sabiam que no fundo no fundo eles amavam ele que no fundo eles queriam ele eles desejavam ele por isso ele provocou eles quando eu digo que Jesus provocou porque a palavra fala que ele se adiantou ele foi com eles até um pedaço depois ele se adiantou esse se adiantar ele estava provocando ele estava indo na frente e quando eles viram que mesmo sem reconhecer ele mas que a presença que ele tinha era tão boa eles disseram espera onde é que você vai já se faz tarde fica conosco esse fica conosco era tudo que Jesus queria ouvir era tudo que ele queria ouvir igreja nós sabemos quem ele é nós entregamos a nossa vida para ele você lembra quando você entregou sua vida para Jesus sabe aquele primeiro amor sabe aquele primeiro amor que a gente queria enfiar Jesus goela abaixo de todo mundo que a gente queria falar pregar a nossa fé estava no ápice ele te chama volta o primeiro amor aí naquele momento ele entrou esse que estou a porta e bate ele sentou e foi no partir do pão que os olhos dele se abriram no partir do pão e aí eles falam para o outro acaso a gente não percebeu que aquilo que queimava dentro de nós como assim a gente não percebeu que era ele igreja diante de uma enfermidade diante de uma situação contrária sabe diante de uma falência de um desemprego saiba saiba quem ele é e saiba de quem você é filho comece agora mas eu não tenho força mas não é na tua força é na força dele aleluia é na força dele é na força dele chega e fale para ele olha eu não consigo mas senhor me tira desse lugar passa pela porta entra pela porta para que? para que você tenha vida e vida em abundância eu quero me adiantar aqui esses discípulos eles encontraram o caminho no caminho no evangelho de Marcos no capítulo 5 do 25 eu quero falar de alguém que encontrou a verdade sendo verdadeira e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo o que tinha e nada lhe aproveitando isso ainda ficava pior ouvindo falar que Jesus veio por ouvindo falar que Jesus vinha veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste porque dizia se tão somente tocar nas suas vestes sararei e logo se lhe secou a fonte de sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal e logo Jesus conhecendo que de si saiu virtude voltou para a multidão e disse quem tocou nas minhas vestes e disseram os seus discípulos veja que a multidão te aperta e diz quem me tocou e ele olhava em redor para ver o que fizera isso então a mulher que sabia o que tinha acontecido tremendo de medo aproximou-se diante dele e disse toda a verdade e ele disse filha a tua fé te salvou vai em paz e ser curada desse mal essa mulher nós estamos falando Jesus é o caminho Jesus ele é a verdade essa mulher ela encontrou a verdade na verdade quando ela foi verdadeira ela encontrou vocês conhecem essa história mulher hemorrágica fluxo de sangue durante 12 anos essa mulher provavelmente gente provavelmente ela tinha depressão ela tinha síndrome do pânico provavelmente diante da situação e do histórico que ela tinha eu creio que não por uma vez só mas por muitas vezes isso é eu falando tá gente ela pensou sim em desistir da vida porque mulher naquele tempo não era bem vista na sociedade e a condição dela ela era considerada imunda ela tinha que estar afastada da família da sociedade ela não podia nem estar no convívio das pessoas ela não poderia eram 12 anos de sofrimento a palavra de Deus fala que ela gastou tudo que ela tinha todos os bens que ela tinha ela procurou na medicina ela foi procurar em quem poderia ajudar a medicina era autoridade sobre a enfermidade naquele tempo diante do conhecimento que ela não tinha como é hoje também mas a medicina também parou com ela ninguém pode fazer nada aquela mulher ela não era judia mas ela ouviu falar que Jesus estava vindo ela ouviu falar dos feitos de Jesus e naquele momento ela acreditou ela confiou e ela disse se eu tão somente tocar nele eu posso ser curada ela acreditou ela teve fé ela acreditou e deixa eu falar pra vocês as vestes sacerdotais elas tem pontos específicos ela jamais poderia tocar num sacerdote porque ela ia tornar ele imundo aquela mulher correu risco de vida mas ela não se importou com o que iriam pensar com o que iriam falar e ela foi até Jesus e quando chegou diante dele ela foi direto na orla a palavra fala e a orla o significado da orla era o lugar onde tinha cura a orla do sacerdote era o lugar onde os judeus acreditavam que ali tinha cura e quando ela chega por detrás vocês imaginam essa situação esse cenário ela chega por detrás numa numa passeata vamos dizer assim aonde a maioria eram homens porque a mulher não poderia estar nesse contexto vários homens de costas como que ela sabia quem era ele ela foi direto tocar na orla dele eu acredito que algo queimou dentro dela como queimou quando abriu-se os olhos dos discípulos de Amaus porque ela foi certeira e ela tocou e a palavra fala que naquele exato momento que ela toca na orla dele dele saiu virtude dele saiu poder dele saiu cura saiu a cura vocês imaginam uma pessoa enferma quando a gente está com uma gripe muito forte que tu fica algumas horas não vou nem dizer dias tu fica indisposto tu não tem ânimo tu sente dor no corpo tu sente dores de cabeça tu sente tudo no exato momento em que a gripe cessa que tu toma um remédio tu sente o vigor voltando tu procura a dor a indisposição e tu já não encontra mais agora tu imagina aquela mulher naquele cativeiro naquela condição durante 12 anos que nós mulheres sabemos o que é um fluxo de sangue intenso gente foi horrível quando recebeu a cura olha diante da situação dela e do quadro dela quem ficaria naquele lugar quem de nós ficaria naquele lugar sabendo que alguém poderia quem que vai entender que tu foi curada até os próprios discípulos podiam dizer pedreja mata tocou não pode é impura é imunda poderiam estar acusando ela mas naquele exato momento que recebeu a cura que ela recebeu a palavra diz que ela ficou trêmula a palavra diz que ela teve medo mas mesmo trêmula e com medo ela foi o que gente verdadeira porque novamente Jesus provoca como provocou os discípulos quando se adiantou agora ele provoca aquela mulher ele pega e diz assim quem me tocou vocês acham que Jesus não sabia quem tinha tocado ele se dele saiu poder se dele saiu virtude ele sabia mas ele provocou uma situação pra que? pra que ela fosse verdadeira se aquela mulher saísse daquele lugar naquele momento e não falasse nada ela não estaria curada não, ela estaria curada mas seria uma cura nesse período em que ela estivesse nesse plano físico a hemorragia cessou cessou porque o que Jesus faz ele faz e é pra sempre só que quando ela foi verdadeira com ele quando ela chegou mesmo com medo mesmo correndo risco ela chega e diz pra ele assim foi eu foi eu que te toquei ela não era judia ele olha pra ela e diz assim filha vai em paz a tua fé te salvou aleluia aleluia naquele momento aquela mulher ela não conseguiu somente uma cura no plano físico mas ela conseguiu uma cura por toda a eternidade porque ela foi chamada de filha ela foi chamada de filha igreja o que que a gente quer? a gente quer uma cura pra esse tempo? ou a gente quer uma cura pra eternidade? oh Deus o Senhor está curando o Senhor está passando o Senhor quer que nós tocamos na orla dele amém? os discípulos de Emaús encontraram o caminho no caminho Jesus é o caminho a mulher é morrágica ela encontrou a verdade na verdade eu sou a verdade eu sou o caminho eu sou a verdade aleluia aleluia Lucas 7 11 e aconteceu que no dia seguinte ele foi a cidade chamada Naim e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão e quando chegou perto da porta da cidade novamente a porta eis que levaram um defunto filho único de sua mãe que era viúva e com ela ia uma grande multidão da cidade e vendo-a o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe não chores e chegando tocou o esquife e os que o levavam pararam e disse jovem a ti te digo levanta-te e o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe e de todos se apoderou temor e o glorificaram a Deus dizendo um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo aleluia glória a Deus Jesus Jesus curou o servo do centurião pouco antes dessa passagem ele vinha também na trajetória dele no ministério dele fazendo cura fazendo milagre a palavra relata que essa mulher da cidade de Inaim ela estava enterrando seu único filho e a palavra fala ela era viúva novamente a gente volta para a condição da mulher a mulher ela não tinha como se sustentar o sustento vinha do esposo como ela já não tinha mais o marido provavelmente era o filho que ia suprir essa necessidade na vida dela gente eu estou falando aqui de mulheres mas eu quero que você saiba de uma coisa quando a gente fala da mulher a gente está falando da igreja amém o apóstolo Paulo em Efésios ele compara ele aconselha os maridos amai as vossas esposas como Cristo ama a igreja a figura da mulher é o que a Bíblia compara com a igreja amém e essa mulher ela estava guardando o corpo do filho dela o único filho a palavra também fala que tinha duas multidões depois você se aprofunda ali no texto mas eu quero falar algo para vocês a respeito da chegada de Jesus a palavra fala que era final de tarde que não era tarde era final de tarde porque Jesus ele nunca chega tarde ele sempre chega na hora certa então se de repente você está pensando meu Deus Deus não está falando Deus não está vendo Deus não está fazendo é porque de repente não é o tempo porque a hora certa o tempo certo o Senhor sabe agora resta saber se a tua fé vai alcançar isso aí a palavra de Deus está falando aqui para nós dentro desse texto contando o relato dessa mulher da situação dessa mulher novamente uma mulher que dependia do filho dependia do marido e agora não tem mais nada vamos trazer para os sintomas dessa mulher o que ela poderia estar passando depressão angústia ó vida ó céu ó situação ela poderia estar se lamentando se lamentando a multidão que estava ali poderia até ser solidária a ela porque a palavra fala que tinha uma multidão com ela e você sabe eu já passei por algumas perdas na minha vida muitos lutos e naquele momento a única coisa que tu quer nada do que alguém possa falar não tem palavra nenhuma que vá te consolar o único consolo vem dele mas naquele exato momento em que a multidão estava ali sendo solidária e a gente é assim o que a gente pode fazer para ajudar olha eu posso te ajudar a pagar o caixão eu posso fazer isso não a gente vai se reunir porque a igreja é assim só que eu o tempo todo olhar e dizer olha eu não posso fazer nada está morto mas se a gente puder ajudar de alguma forma ou pagar a terra do cemitério ou sei lá eu pagar o caixão ou fazer uma sopa para o pessoal que vai estar vindo aqui a gente é muito assim a igreja é desse jeito mas olhava e dizia está morto não tem o que fazer quando o dia amanhecer quando as horas passarem você vai ter que enterrar não tem jeito uma multidão a palavra também fala que vinha uma outra multidão com Jesus que multidão era essa? aquela que estava vendo ele fazer milagre eu acredito que são os aleluiados sabe? aquele culto que você está que cai fogo do céu que sabe aquela coisa está todo mundo cheio e tu sai dali meu Deus passar um cadeira de roda lá não vem aqui vem aqui pode vir aqui porque meu Deus mas é aqui é aqui dentro nem acredita que é tu que bota a mão vem aqui dentro porque é ali que o fogo está caindo é ali que o negócio está acontecendo vem aqui e tu está cheio volta ao primeiro amor que tu está querendo enfiar Jesus goela abaixo de todo mundo crente pingando óleo pingando tanto óleo que o que vem atrás escorrega e cai porque não quer mais nem falar contigo porque tu quer fazer o papel do Espírito Santo de Deus deixa que o papel do Espírito Santo ele faz é ele que convence a gente só tem que liberar e falar e orar muitas vezes sem até que a pessoa saiba com a boca fechada caladinho só clamando pra quem pode resolver aleluia deixa que ele faz não queira fazer o papel do Espírito Santo na tua casa na tua família com teu marido entrega pro Senhor entrega pra quem dá conta e naquele momento essa multidão vinha junto com Jesus e a palavra de Deus fala que Jesus chegou na porta da cidade a cidade naquele tempo Beto é teólogo e depois me ajuda era cercada por muros e tinha uma única porta onde passavam os mercadores onde todas as pessoas entravam e saiam por aquela porta e quando vinha um cortejo quando estava saindo um cortejo e respeito ao defunto a família do defunto tudo parava ninguém passava se o cortejo estava vindo todos paravam e deixavam o que? o cortejo passar quem estava ali vendo isso tinha duas alternativas ou se unia junto com o cortejo e saia lamentando chorando junto solidário com a família ou parava e deixava passar era costume naquele tempo fazer isso aí a palavra fala o que? que Jesus chegou na porta da cidade a porta ela me fala de limite a porta ela está impedindo eu de ver o que está do outro lado eu conheço aquele ambiente eu até sei mas se tiver duas, três pessoas paradas ali agora eu não sei disso se alguém colocar um móvel ali eu também não sei o que está porque tem um limite quando fala que Jesus chegou na porta o Senhor falou para mim que aquela mulher ela estava no limite dela não havia mais esperança a partir do momento que eu passar pela porta eu vou enterrar a cova está aberta eu vou enterrar acabou o que vai ser de mim limite limite aquela mulher ela estava no limite Jesus chegou Jesus não fez o que era costume fazer se unir a montidão e sair lamentando ou então parar e deixar passar não Jesus ele parou o cortejo ele deu uma ordem para para agora para agora ele parou o cortejo e a palavra de Deus fala que ele chegou até aquela mulher aquela que estava no limite e ele disse não chores aleluia não chores e logo em seguida a palavra fala que ele foi até o esquife e ele tocou ele tocou e naquele exato e naquele exato momento que ele tocou o esquife aquele jovem sentou e ele começou a falar aleluia e Jesus devolve ele para sua mãe entrega ele para ela e diz olha é teu aleluia ele devolveu ele para ela e amados a palavra continua e ela diz que todos 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 ficaram atemorizados todos ficaram todos quem? a multidão que estava dizendo que não tinha jeito a multidão que vinha com ele aleluiada as pessoas que estavam à volta todos ficaram atemorizados e eles falaram entre eles o que? e levantou um grande um grande um grande um grande um grande um grande profeta amados a Bíblia não fala mas eu ouso dizer que Jesus era profeta a gente sabe todo mundo sabia estava vendo os milagres tudo que ele estava fazendo mas Beto para mim o grande profeta que se levantou foi aquele jovem aquele jovem aquele jovem que o inferno tinha dito vai morrer e o Senhor disse vai viver porque ele experimentou uma vida abundante porque ele recebeu o zoe de Cristo porque ele recebeu o zoe de Cristo aleluia eu quero encerrar por aqui mas eu quero dentro disso que o Senhor me falou Jesus é o caminho ele é a verdade ele é a vida ele me trouxe essas três passagens os discípulos de Emmaus que encontraram o caminho no caminho a mulher é a morrasca que encontrou a verdade sendo verdadeira e esse jovem que encontrou a vida a vida em abundância todos receberam vida em abundância mas dentro disso que o Senhor colocou para estar compartilhando com vocês nessa manhã ele fala eu continuo sendo o caminho eu continuo sendo a verdade e eu continuo querendo dar vida e vida em abundância vida em abundância aleluia igreja nós temos que voltar a experimentar os milagres e os feitos de Yeshua Jesus está disponível para nós amém eu quero relatar algo para vocês porque eu experimentei também dessa vida abundante experimento todos os dias mas teve momentos marcantes da minha vida eu com 18 anos de idade eu fui acometida de uma enfermidade num de repente num nada e eu precisei passar por uma cirurgia eu entrei eu entrei no mês de setembro no mês de setembro para fazer a cirurgia e uma medicina falou para mim olha não tem como tem que operar eu estava com cisto no ovário estava muito grande eu estou com 57 anos de idade e a medicina era diferente hoje talvez o recurso seria outro a forma seria outra mas naquela época as dores eram intensas eu tinha muita febre eu passei muito mal eu não sabia o que estava acontecendo quando eu fui ao médico diante de um quadro muito ruim de enfermidade eles detectaram que eu tinha um cisto no ovário e que era necessário passar por uma intervenção cirúrgica só que quando eu fui para a mesa de cirurgia o meu problema não era o cisto o problema que eu tinha quando eu senti uma dor no meu abdômen tinha rompido o meu apêndice para quem conhece para quem é da área da saúde sabe que é uma cirurgia de urgência a medicina já manda correr se não tem quarto eles abrem quarto eles fazem tudo porque o risco de perder a vida é muito grande então eles falam que é 24 horas no máximo 48 eles tem que remover quando eu senti a dor eu não sabia o que estava acontecendo só senti um desconforto e nessa época eu fiquei procurando recursos procurando médico indo sabe para tentar sanar o problema eu fiquei oito dias com o apêndice estourado dentro de mim e já era um milagre uma pessoa aguentar oito dias nessa situação mas quando eles abriram quando eu fui para a mesa cirúrgica que eles abriram eu senti todo o corte porque aquela infecção já tinha tomado conta eu senti todo o corte e todo o ambiente onde eu fiz a cirurgia ficou um mês para ser desinfectado por conta da infecção que tomou todo aquele ambiente e eu fiquei internada e meu quadro se agravou ficou muito ruim eu para ficar uma semana internada eu fiquei três meses desses três meses eu fiquei 15 dias na UTI e desses 15 dias eu comecei a ter falência dos órgãos porque eu peguei uma infecção generalizada então meus órgãos começaram a parar chamaram a minha família chamaram a minha mãe meus irmãos chamaram para que se despedissem de mim porque eu não iria anoitecer diagnóstico médico disse olha não tem mais o que fazer a medicina parou não tem mais o que a gente possa fazer porque hoje a gente não sabe mais qual órgão dela agora que tem infecção porque todos tem e alguns órgãos já estão parando então ela não vai anoitecer amados eu tinha 18 anos de idade mas eu tinha uma mãe que enquanto eu estava no isolamento enquanto eu estava naquela UTI ela ia para o hospital e ela se trancava no banheiro do quarto e ela dizia senhor a história é tua a história é tua senhor eu não aceito essa situação senhor a minha filha é tua e ela só entregava ela só entregava ela entregava o tempo todo e eu lembro que eu na época a gente jovem usava muita calça jeans liberta da religião se bem que eu era da batista mas tudo bem mas liberta daquilo tudo então assim agora eu vou usar calça jeans e eu não tinha vestido e eu lembro que uma vizinha a multidão que estava com a viúva ela chamou a minha mãe e disse assim ah eu vou fazer um vestido para a gente enterrar ela a vizinha solidária costureira correu na máquina em horas em minutos ela fez uma mortalha para mim porque no outro dia eles iriam me enterrar e ela fez e eu quero dizer para vocês que aquela mortalha foi as vestes que eu saí do hospital glória a Deus aleluia aonde Satanás disse olha eu vou te dar uma mortalha o Senhor disse eu vou te dar vestes eu vou te dar vestes de vida e vida em abundância eu estou falando algo para vocês igreja de que eu já experimentei e que eu sei que é eu trouxe relatos aqui mas isso está disponível para nós igreja então não é uma depressão é claro que a medicina está aí a gente tem que procurar ajuda tem pessoas pastores terapeutas psicólogos enfim mas essa não é a tua verdade a tua verdade é Yeshua ele é a tua primavera ele é a tua primeira verdade a igreja tem que transicionar sair desse ambiente natural e acessar isso em Cristo porque o Senhor ele está denunciando o espírito de morte ele está dizendo Esther não é somente não é somente para tirar uma vida mas quantos planos e propósitos de Deus ele liberou sobre a tua vida e você não está vivendo você é homem que não se sente que não se sente sabe no direito de ser chamado pai ou que não se sente nesse direito de ser chamado sacerdócio quando fala essa palavra você diz não é para mim quando fala essa palavra você diz isso é para o Beto para o Silei para o Celso para o Pastor Luís isso não é para mim eu não sou ei tu és sim tu tens uma identidade em Deus foi o Senhor que te constituiu só que o diabo está tentando roubar isso da tua vida o diabo está tentando roubar aquilo que ele já colocou escuta não queira ser igual ao outro seja você do teu jeitinho leia a Bíblia do jeito que tu sabe procura o ensino sim vem fazer mas não queira não vou me calar Satanás tem colocado a mordaça na boca de pessoas para que? para que não propague o Evangelho para que não fale isso é morte isso é morte Beto isso é morte tem áreas da nossa vida que Satanás já decretou uma morte já mandou que fizesse imortal ele disse assim olha pode enterrar pode enterrar mas eu quero te dizer que Jesus ele está à porta e ele diz entra por mim que eu sou a porta ei eu estou na porta eu estou batendo ei a porta é um limite mas eu ultrapasso esse limite eu vou até onde você está o Senhor Jesus hoje ele quer tocar no teu esquife ei ele quer tocar no teu esquife igreja ele quer tocar no teu esquife é aquele negócio que não dá eu nem posso eu tenho que ser funcionário mesmo não ele te chamou para a cabeça ei não desiste foi ele que te deu foi ele que te deu ele falou tem uma palavra caminha sobre a palavra caminha sobre a palavra que já foi liberada sobre a tua vida o espírito de morte ele foi denunciado nessa manhã ei Jesus ele chega no momento certo e na hora certa e ele chegou para mim e para você nessa manhã aleluia aquelas áreas da tua vida que Satanás tinha decretado falência aquela enfermidade aquele diagnóstico médico aquele sonho que você nem ousa mais sonhar aquela palavra que você não acredita mais aquele casamento que você fala não tem mais jeito aquele filho que como aquela mulher você acha que já a cova está pronta o cortejo está querendo levar mas o Senhor chega agora e dá uma ordem para agora cesse agora cesse agora o cortejo que está tentando tirar o teu casamento da cidade cesse agora o cortejo que está tentando tirar o teu filho da cidade cesse agora o cortejo que está tentando tirar a tua saúde e da cidade cesse agora o cortejo que está querendo decretar a falência sobre a empresa que o Senhor te deu cesse agora o cortejo que está tentando enterrar os dons e os talentos que o Senhor te deu cesse agora o cortejo e a sua chegou o leão da tribo de Judá está rugindo a teu favor e ele dá uma ordem agora todo espírito de morte todo espírito de morte que vem em forma de depressão de ansiedade de síndrome do pânico todo espírito de morte que vem através do medo que vem através da decepção que vem através da traição que vem através da falta de perdão na autoridade que há no nome de Yeshua nós te damos uma ordem agora que bata e retirada agora que cesse cesse agora em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus recebe o toque recebe o toque o Senhor está aqui o Senhor está aqui o Senhor está aqui ei toca na orla dele toca na orla dele porque dele vai sair poder porque dele vai sair virtude ei faça faça um movimento para ele fala para ele Senhor eis-me aqui Senhor eis-me aqui ei nós profetizamos agora nós profetizamos a cura nós profetizamos a vida os oi de Cristo Espírito Santo de Deus vem dos quatro cantos e sopra nesse lugar enche esse lugar a terra Senhor a terra está cheia Senhor cheia da tua glória Senhor nós somos pó nós somos terra seca terra sedenta de charca no Senhor cobre-nos ó Deus cobre-nos ó Deus ó Espírito Santo de Deus ei ela vai sair manda ela vai sair ei ei